Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank pela primeira vez conseguiu aí gerar lucro desde a sua fundação. Vamos dar uma olhadinha nesses números. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank, a maior fintech brasileira, anunciou nesta quarta-feira, dia 13 de outubro, que teve o primeiro lucro da sua história. Segundo dados divulgados pela empresa, no primeiro semestre deste ano, o lucro líquido foi de R$ 76 milhões no Brasil. O valor será utilizado para reinvestimento em novos produtos e serviços, não será distribuído aos acionistas, informou o Nubank. Próximo de realizar sua abertura de capital IPO na sigla inglês, sempre é bom mostrar aos investidores um número positivo, mesmo que pequeno. Diz João Frota, analista da Censo, corretora e especialista em sistema financeiro. Segundo se especula no mercado, o Nubank vem se preparando para oferecer suas ações da Nasdaq, a bolsa americana de empresas de tecnologia, com expectativa de capital de R$ 3 bilhões. O IPO, na sigla inglês, deve acontecer em breve. No ano passado, a fintech anunciou um prejuízo de R$ 230 milhões, 26% menor que o prejuízo de 2019, que havia ficado em R$ 312 milhões em 2019. Em suas demonstrações financeiras, o Nubank justificava os números vermelhos como parte da sua estratégia de crescimento, e mesmo com lucro, mantém a estratégia de continuar investindo em seu crescimento. Já comentamos antes, mas não custa reforçar, o prejuízo é uma decisão e, por isso, esperado como parte da estratégia de crescimento no momento. Escolhemos investir na empresa, nas pessoas e no desenvolvimento de novas tecnologias para continuar entregando a melhor experiência aos nossos clientes, justificava a fintech. O banco deixou claro que os números positivos apresentados se referem somente às operações no Brasil, concentradas na Nupagamentos, uma instituição de pagamento e nas suas subsidiárias. O resultado não inclui as operações do controlador a Nuholdings ou as operações das suas subsidiárias no México e na Colômbia. Segundo o Nubank, no período, as receitas de intermediação financeira no Brasil atingiram aproximadamente R$ 4 bilhões, um crescimento de 91% em relação ao primeiro semestre de 2020. Já o resultado do banco vindo dessa intermediação financeira atingiu R$ 1,8 bilhão, um crescimento de 98% em relação ao mesmo período do ano passado. O fato do resultado de intermediação financeira ter crescido em um ritmo superior aos das receitas de intermediação financeira significa que nossa margem segue expandindo. Ela passou de 45% para 47% do primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021. Escreveu o vice-presidente financeiro do Nubank, Guilherme Lago, no blog da instituição. Ainda segundo o Nubank, são mais de 41 milhões de clientes no Brasil ao final de junho, aumento de 25% em relação ao semestre passado e 60% nos últimos 12 meses. Isso significa, em média, mais de 40 mil novos clientes por dia. O chamado volume de compras também cresceu, diz a instituição. As transações com cartões movimentaram R$ 92 bilhões no período, um crescimento de 105% em relação ao mesmo período do ano passado. Os bancos digitais e as empresas de tecnologia geraram prejuízo durante 10 anos e os papéis subiram nas bolsas americanas. Essa é a lógica. Elas geram caixa que vai para investimento em tecnologia, diz Frota. Especialistas afirmam que mesmo sem apresentar números positivos, o Nubank continua sendo atrativo aos investidores pelo potencial de crescimento. Este ano, até o primeiro semestre, a fintech obteve R$ 1,15 bilhão em recursos, maior captação feita por uma fintech na América Latina. Desse total, pelo menos R$ 750 milhões vieram da Berkshire, do mega investidor Warren Buff. Com esse aporte, o Nubank foi avaliado com um valor de mercado de R$ 152 bilhões, colocando a instituição entre os cinco maiores bancos do país. Essa equivalência aos grandes bancos provocou críticas da Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, em setembro passado. A instituição que representa os grandes bancos publicou em uma rede social que o Nubank, que tem cara, porte, produtos e até nome de banco, prefere não dizer banco, mas cobra juros mais altos do que os seus clientes, do que a média dos cinco ou dez grandes bancos brasileiros, escreveu a Febraban no post. A crítica aconteceu depois que a Zeta, associação fundada pelo Nubank, Mercado Pago e Google, publicou no seu perfil trechos de uma reportagem do jornal O Valor, com o título Tarifas dos Grandes Bancos Saltam Acima da Inflação Durante a Pandemia. Segundo a postagem da Febraban, na última semana de agosto, a taxa média de juros do cartão rotativo do Nubank era de 291,67% ao ano, maior que a média dos cinco maiores bancos, de 271,68%. A Febraban citou dados do Banco Central. À época, o Nubank não se manifestou sobre a publicação da Febraban. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês que o Nubank começou a deslanchar. Vocês podem pegar meus vídeos que eu posto referente aos prejuízos do Nubank. E eu sempre digo que isso é uma estratégia do Nubank para crescimento, conforme diz o próprio Nubank. Mesmo eles dando lucro, apenas aqui no Brasil, porque no México e na Colômbia ainda não estão dando lucro, eles ainda vão continuar com esse dinheiro que eles estão ganhando, que é o lucro. Não vão repartir para os investidores e vão reinvestir novamente esse dinheiro que geraram lucro. Então, o Nubank começa a mostrar aí os seus caminhos diferenciados para gerar agora receita. Eles continuam crescendo aceleradamente, mas também buscando novos produtos e entrando em novos mercados, como agora, segundo a reportagem, o Nubank chegando próximo de fazer um IPO na Nasdaq, que é que todos os investidores, os clientes do Nubank estão aguardando. O Nubank anunciar oficialmente a sua chegada na Nasdaq e criar o IPO, dando aos clientes mais receita, mais rentabilidade, deixando os clientes investidores felizes com o Nubank. Está aí para vocês essa nota referente ao crescimento do Nubank, acelerado lucro pela primeira vez desde a sua fundação. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Vamos para o seu abraço, então? Daniel Fernando, um grande abraço. Daniel Medeiros, um grande abraço. Davidson Renan, um grande abraço. José Carlos Silva, um grande abraço. Cris Pacheco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.